Você vai ver nesse vídeo a única maneira que tem de salvar a foto do perfil de seus amigos no WhatsApp inteira E olha aí passando aí na tela aí, como eu mostro que eu salvei uma forma de você printar uma foto do seu contato do WhatsApp A única maneira que tem, eu espero que esse vídeo ajude vocês e que você compartilhe, deixe seu like, comenta e se inscreva se possível Só para você identificar, segurar agora o dedo em cima da foto e tem ali ó, fazer download da imagem Clicou, está fazendo o download, agora vamos abrir a nossa galeria novamente Aí ó, para você ver que eu baixei duas vezes né Antes de eu começar galera, a mostrar que eu baixei né, e você vai aprender como baixar Eu entrei em contato aqui com meu amigo Thiago né, aqui a foto do perfil dele Só que se eu clicar para ficar maior, ela some porque não permite né Mas eu entrei em contato com ele e perguntei a ele aqui ó galera ó Pronto, aqui ele autorizou galera a usar a foto do perfil dele E vou mostrar aqui na galeria né, do meu celular, que eu baixei ó, aqui ó Primeiro eu baixei também aqui a foto do perfil né, da minha esposa E aqui, o do meu amigo Thiago Pronto, vocês estão vendo que é uma foto inteira né Vou lhe mostrar o passo a passo aqui Antes disso, você vai ter obrigação de deixar um like, compartilhar né E o seu comentário de agradecimento Porque esse é o único vídeo que vai lhe ensinar como tirar print né Salvar a foto do perfil do WhatsApp pelo celular Primeiro passo galera, você vai abrir o seu aplicativo do WhatsApp Vai clicar aqui na parte superior Três pontinhos Dispositivos conectados Aqui como já tem esse galera, eu vou desconectar né Pra não atrapalhar E você vai clicar aqui em conectar dispositivo Se você estiver usando outro celular, você pode fazer a leitura do QR Code né Mas como eu estou fazendo com o meu mesmo celular O próprio Eu vou clicar aqui embaixo, conectar com o número de telefone Aqui você vai abrir agora o navegador galera ó E vai digitar aqui o código Aqui ó, você vai fechar Fechar não, minimizar sim, arrastando pra cima Deixa eu abrir aqui o navegador Vai digitar aqui na barra de pesquisa né WhatsApp Web Pronto, WhatsApp Web Clica aqui nesse link do WhatsApp Web E o segredo aqui galera, é você clicar na parte superior Aqui ó, direita três pontinhos Botar para a versão computador né Marcar essa caixinha aí Aí aqui, vai aparecer o QR Code aqui pra fazer a leitura Como eu falei, se você estiver usando outro celular, você faça a leitura aí Mas eu vou clicar aqui em conectar com o número de telefone E aqui eu vou colocar o meu número né Do telefone, você coloca o de vocês aí Caso vocês apagar o 55 Vocês buscam aqui em cima ó O país que é 55 E aí você vai botar aqui embaixo 71 Coloca o DDD e o número Clique em avançar Pronto Aqui galera ó, foi me passado o código né Vocês vão colocar o de vocês E sejam rápido que eu acho que isso aqui atualiza e muda Aí você vai fazer o que? Você vai levantar o dedo aqui embaixo ó E pro WhatsApp Ó ali ó Eu vou memorizar o meu aqui rápido Vou clicar aqui e botar Minimiza aqui rápido mesmo Olho Clico E aí agora tá conectando galera Pronto, o que é que você faz agora aqui ó Conectou né Você vai minimizar aqui E vai voltar para o seu navegador E aqui agora ele vai atualizar Deixa eu dar um movimento pinçazinho aqui Para ele voltar a ficar pequeno Ele vai abrir aqui o nosso WhatsApp Com o WhatsApp aberto Eu vou clicar aqui na foto de Thiago mesmo Que já aqui liberou né A dele Clico aqui na conversa Venho aqui para cima galera ó Busco a foto do perfil dele ali Tá vendo ali? Clico nela Aí vai aparecer aqui Você clica na foto dele Com movimento de pinça ó Você vai Só para você identificar Segurar agora o dedo Em cima da foto E tem ali ó Fazer download da imagem Clicou Tá fazendo o download Agora vamos abrir a nossa galeria Novamente Aí ó Para você ver que eu baixei duas vezes né Eu espero que esse vídeo ajude vocês E eu também quero muito pedir Que você deixe o like Se inscreva Compartilhe em vários grupos aí Para a galera aprender Como baixar né Foto do perfil do WhatsApp Ou como tirar print Aproveita e já assista aí Como baixar a estátua do WhatsApp Sem CGB Sem usar nenhum programa Descomposidos Descomо E ? Temo Telem